Um refúgio e uma parada no tempo para curtir a natureza e nada mais. O que o turista procura aqui é paz e água fresca e bota água nisso. O nosso destino de hoje é SANA, o paraíso das águas. É o Sesc RJ na estrada. SANA pertence ao município de Macaé, região serrana do estado. E para quem vem do Rio, a porta de entrada do vilarejo é a cidade de Casimiro de Abreu, que fica a 25 quilômetros daqui. Dá vontade de largar tudo, fazer as malas e vir correndo para cá. Por aqui, só energia boa, trilhas incríveis e águas geladas, daquelas que lavam a alma. Dani, além das cachoeiras e da natureza pura que a gente encontra no SANA, aqui tem uma pegada cultural muito forte, né? Inclusive a gente está dentro do Criaçana, que é uma feira de integração social, onde acontecem vários eventos culturais. Aqui no Criaçana tem vários artesanatos, o artesão se expõe em suas peças aqui, produz na frente do turista. E aqui é um local que acontecem várias questões culturais, de perna de pau, malabarismo, circo. Dá para entrar aqui na frente na Igreja de São Sebastião, agradecer por tanta natureza, tanta beleza. Isso, a Igreja de São Sebastião tem 123 anos. Dani, o SANA vem atraindo cada vez mais turistas e assim as pousadas vão crescendo na região. Isso, aqui na Serra Macaense o SANA se destaca em números de meios de hospedagem, campings, pousadas, tem hotel fazenda. Tem o Jamaica Camping, que é um dos campings mais antigos aqui, que você pode ver uma cultura mais russa, mais raiz. Lá no Jamaica Camping, a gente propõe um envolvimento mesmo do turista com a horta, a alimentação comunitária, todo mundo cozinhando junto. Com a cultura rastafari. Que o SANA traz essa cultura rastafari, contato com a natureza mesmo, com a nossa essência. A região, considerada um santuário ecológico, foi transformada em área de proteção ambiental. E não foi à toa, as cachoeiras do Circuito das Águas são um deleite para os amantes do ecoturismo. Boa, o SANA se tornou uma área de proteção ambiental em 2001, o que garante que toda essa beleza natural se mantenha viva. Sim, depois que o SANA se tornou uma APA, aumentou a preservação, o pessoal começou a ter um pouco mais de conscientização. E esse circuito aqui que a gente está é um paraíso? Sim, sim. A cachoeira mesmo de verdade, ela é em cima onde a gente vai agora. Lá nas sete quedas, a gente vai descer fazendo circuito. Eu achei que a gente estivesse vindo só para a cachoeira, mas o que é isso aí atrás de você? Então, e a gente aqui tem muita serpente. A gente aqui salva a cor. Ah, que ótimo. Apresentadora que se vira. Prazer, Geraraca. A última parada dessa trilha e o pico mais procurado é o peito do povo. A sobreposição de pedras, uma obra de arte da natureza, é intrigante e pode ser vista de vários pontos da vila. Depois de uma trilha de um quilômetro, a gente atinge o topo do circuito das águas, na Cachoeira das Sete Quedas. Passa pela Cachoeira do Pai, da Mãe e acaba na Cachoeira do Escorrega. É Mãe porque aqui, ó, as pessoas enxergam Nossa Senhora. Olhando aqui o manto, o olho, o nariz e o perfil. O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Se você curtiu os nossos passeios de hoje, fique de olho no site e nas redes sociais do Sesc RJ para saber mais sobre passeios e viagens. E todo sábado vai ser assim, com roteiro novo para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada.